O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, foi o único líder europeu a marcar presença na tomada de posse de Filipe Niuzi como presidente de Moçambique. A circunstância não mereceu sequer uma palavra do líder da Frelimo. Niuzi insiste na frase de campanha, Moçambique tem tudo para dar certo e põe a paz no centro da ação política. Tudo o que iremos fazer assenta nas conquistas alcançadas neste quinquenho para o estabelecimento de uma paz efetiva e duradoura. A paz foi e será a nossa prioridade absoluta. Moçambique é um país muito estável do ponto de vista político, que soube por fim uma guerra civil que foi muito dolorosa, que soube criar um regime político parlamentar pluripartidário e, portanto, tudo isso são elementos positivos. Evidentemente, como todos nós, Moçambique também está sujeito às ameaças que nos atingem a todos, à cabeça das quais eu coloco as redes terroristas internacionais, que infelizmente também ameaçam o norte de Moçambique, como ameaçam Portugal, como ameaçam a Europa, como ameaçam o Médio Oriente. Vários ataques na província de Cabo Delgado fizeram já 350 mortos e desalojaram 60 mil pessoas. Alguns foram reivindicados pelo DAES.